Olá galerinha do Colorido Bem, eu sou o amigo, já estou aqui e vou explicar tudo pra vocês. O que aconteceu, por que eu sumi, o que tava acontecendo, onde que eu tava, o que eu tava fazendo, beleza? Então se você quer entender um pouquinho mais, continua assistindo esse vídeo. Então gente, queria contar pra vocês o que aconteceu, né, na real, por que eu sumi tanto esse tempo, todo esse tempo, e o que aconteceu. Na metade do fim do ano, na metade do fim do ano, da metade do ano pro fim do ano, eu comecei a procurar emprego, tipo louca, frenética, um pouquinho mais do que o normal. Porque eu tinha um sonho muito grande, muito, muito grande, lindo, e eu precisava muito ter uma maneira de como conseguir fazer o que eu tinha que fazer. Porque eu fui atrás disso. E aí eu comecei a louca, frenética, procurar, e eu achava, tava muito difícil pra mim, eu não tava conseguindo achar nada. E aí eu comecei a ficar um pouco desesperada, mas eu fui no canal. E aí eu fui pro meu filho, assim, ah, quer saber, eu vou pra São Paulo, faço o meu curso lá, faço o que eu tenho que fazer lá, e pronto. Aí eu contando isso pro meu irmão, ele falou assim, maninha, cara, lá no meu trabalho tem uma oportunidade de emprego, você aceita? Gente, a minha reação foi, tipo assim, ah, onde eu coloquei? Eu sabia que era o emprego, podia ser de empresas de serviços gerais que eu tava lá, entendeu? Fui muito forte, porque eu queria esse emprego. Eu tinha que juntar muito dinheiro e o que eu precisava fazer era muito caro, então eu tinha que ralar, seja o dia que for. Eu não queria que os meus pais me ajudassem, eu queria mesmo poder fazer por mim, sabe? Falar assim, cara, eu fui retrato, meu sonho, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu voltei o dinheiro, eu tinha a grana, fui lá e filha, sabe? Era isso que eu queria, eu não queria que, é, ai, minha mãe paga pra mim, ai, minha mãe paga pra mim, eu queria ter esse gostinho de falar, eu lutei pelo que eu queria e eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, nisso, fui trabalhar. E aí deu tudo certo, lá onde eu tava, onde eu tava, deu tudo certo, comecei a trabalhar, juntei dinheiro, juntei dinheiro, juntei dinheiro, juntei dinheiro. Em três meses eu consegui, consegui, ganha, 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 que absurdo, ganha, não canto falar. Três meses eu consegui juntar o dinheiro que eu precisava, fui lá, juntei os documentos, coloquei minha mãe louca, coloquei minha mãe louca, coloquei meu pai louco no quarto de São Paulo, Tava todo mundo louco, correndo atrás do meu sonho Pra me ajudar também Eu juntei os documentos, juntei o dinheiro Sofri do dinheirinho E entreguei a minha mulher Então, moço, aqui meus documentos Tudo que eu preciso, quero conversar Aí ela falou assim Ai, tem uma notícia ruim pra você Eu fiquei tipo, como assim? Como assim tem uma notícia ruim? Aí ela me falou Da seguinte maneira Ai, a gente não pode Abrir a turma de manhã Porque não tem rede suficiente Gente, eu fiquei, meu mundo caiu Eu precisava fazer esse curso de manhã Porque eu trabalho à noite Então assim Os tempos tinham que ser esse Eu tinha que trabalhar hoje E como eu trabalhava Eu trabalho da 5 até as 3 da manhã Mais ou menos, porque depende muito do movimento Então pode ser que eu chegue Caso 1 ou 3 Assim, eu já tava com a consciência Tranquila de que eu ia ter líquido de 3 E eu guardar 6 Então assim, eu tava já fiel Nessa proposta aí Que eu tinha Mas... Mas assim Deus sempre surpreende, não é mesmo? E aí, não Não abro turma Mas eu deixei tudo pago lá Eu deixei tudo de organizar E isso pra mim foi assim Um balde já, eu sei Eu tava nesses 3 meses Totalmente focada nisso A minha vida era isso Meu trabalho era isso Você tava cansada Eu acordava e falava Não, eu tenho que ir Porque o meu sonho é esse E eu tenho que conseguir esse dinheiro Eu tenho que conseguir isso E nesses 3 meses Minha vida foi totalmente focada nisso Eu tava louca, frenética nisso Eu dormi direito Eu não tinha tempo E caminho era só E nesse tempo Eu vivi apenas pra isso E consegui o dinheiro Mas o curso Não deu pra fazer o curso ainda Então Isso foi uma coisa Que mexeu muito comigo E por um tempo Eu tenho que confessar Que me deixou muito abalada Eu fiquei muito abalada Tanto na minha vida espiritual Quanto na minha vida profissional Eu não sabia mais o que fazer E eu fiquei tipo Como assim? Será que pra mim fazer isso mesmo? O que eu tenho que fazer? Porque pra mim não dá certo? Quando eu achava que tudo ia dar certo Vai lá me dar uma rasteira Como é que é? E aí eu passei muitos dias pensando nisso E a minha fé abalada Eu não sabia como que eu faria E recentemente Muito recente mesmo Tenho muito Sou muito feliz de contar pra vocês Assim de primeira mão Muita gente não sabe disso Nem da minha família Mas eu me encontrei com Deus novamente Sim, eu me encontrei mais uma vez com Ele E foi maravilhoso Assim, foi Ai gente Não sei como que eu explico Ui Deu vontade de tirar Foi Assim Ele me resgatar De um buraco Assim Que eu tava Eu mesmo tava cavando Pra me colocar Sabe? Sabe quando a gente passa Meses e dias Pensando no que é bom pra gente Pensando no que eu vou fazer pra mim No que é bom pra mim No que eu vou fazer pra mim Daqui um tempo E esquecer totalmente Completamente Absolutamente Do que é Que eu preciso fazer pra Ele Do meu foco Que tem que ser Ele Do amor Que tem que ser dado pra Ele E eu me esqueci completamente Eu me esqueci completamente Dos momentos Em que a gente viveu junto Das promessas Que eu fiz pra Ele De tudo que eu precisaria fazer Pra Ele Do que eu prometi Que eu faria a Ele Sabe? E isso tudo foi apagado Eu simplesmente achava Que era pra mim Eu tinha que pensar em mim E não é assim Na Bíblia fala Que a gente tem que Fazer as coisas pra Ele Que as demais coisas Não serão acrescentadas Quem cuida A gente é Ele Não é a gente mesmo Então assim Eu peguei minha vida E falei São Deus Pera aqui que eu cuido E não é assim Entendeu? A gente tem que ligar pra Ele Falar assim Deus É você que cuida É você que vai à frente É você que resolve E na hora a gente achar Que tá podendo Sabe? A gente fala Ai, como assim? Não tá dando certo Como assim? E fica revoltado Mas assim Quando a gente se encontra com Ele Ele põe uns pingos Nos livros Sabe? Ele explica tudo Fala Olha, filha Não era bem assim Não era bem assim De seu jeito não Não é querida Resolva isso Mas assim Foi um encontro maravilhoso Eu acordei assim Porque eu precisava acordar Eu entendi o que eu precisava fazer Falei Deus, o que eu tava fazendo? Eu tava jogando minha vida no lixo Porque eu não sei o que é bom pra mim Eu não sei o que eu tento fazer E o Senhor que sabe E foi uma cobertura assim Tão franca Tão sincera Tão maravilhosa Que eu não consigo nem Ai, gente Foi lindo Foi lindo Eu vi que ele tava ali o tempo todo E que ele nunca desiste mesmo Eu atendo a cara Milhões de vezes na parede E errando toda vez com ele Esquecendo dos nossos Nossos tempos juntos Dos nossos tempos de qualidades Dos nossos estudos juntos Esquecendo completamente dele E mesmo assim Ele tava lá Sabe? É um amor que não tá muito bem Eu já falei tanto de Deus Eu já falei tanto dele E por 3, 4 meses Eu me esqueci completamente E não era aquela coisa assim Sério Eu tava lá com ele Eu acreditava que ele tava ali comigo Mas não era aquela coisa intensa De verdade, sabe? Era como um amor à distância E Que não foi nada saudável Pro nosso relacionamento E Nesse encontro Ele me falou Olha filha Você tava preocupada demais O que que tá acontecendo? Você não tem que se preocupar Sua vida não é minha Sua vida não tá nas minhas mãos Por que que você não deixa eu cuidar? Por que que você tá tão preocupada? Por que que você tá tão aflita Com uma coisa que Eu vou cuidar É meu E E E eu sempre tive essa ideia De que Esse sonho Era um sonho meu Era um sonho meu e de Deus Eu tenho certeza disso Mas por que que eu só Eu cuidava desse sonho Nosso sozinho E não com ele A Bíblia fala também Que a gente tem que dividir o julgo com ele Ele quer que a gente Divida o julgo com ele E muitas vezes A gente pega tudo pra gente A gente acha que é Assim Um super herói E não é bem assim A gente Tem que confiar A gente tem que deixar nas mãos dele E o meu sonho ainda Tá bem no comecinho A gente ainda vai trabalhar muito nisso E eu tenho certeza E eu tenho certeza de que É Vai valer a pena Sabe Vai valer a pena Vai valer a pena A gente adora essa música É Eu sei que vai valer a pena Eu sei que Vai dar tudo certo Porque não é um sonho só meu É um sonho meu e dele É um sonho que tá nas mãos dele Que eu tenho certeza Que quando a gente ia caminhar juntinho Vai dar tudo certo Porque Foi um encontro maravilhoso Gente Foi um encontro assim Ai Tô com vontade de chorar Nossa Foi um encontro maravilhoso Foi um encontro assim Incrível Meu pai Meu pai Ixi Se vocês nunca se encontraram com Deus Não percam a oportunidade Porque Assim Não tá com a tua cara Depois dá um beijinho Brincadeira Mas é basicamente isso Talvez Nunca sou de Deus Então resumindo Foi isso que aconteceu Nesses meses Eu tava louca Frenética E por aí na vida E Eu não tinha tempo Gente Eu não tinha tempo nenhum Pra gravar vídeo Eu não tinha ânimo Eu não tinha vontade E Eu sei que isso é um erro Com quem me acompanha Porque Quando eu criei o canal E o blog Era A minha intenção Era dividir Coisas boas Com aqueles que estavam ao meu redor E Vocês viram que eu tava tão cega Porque eu te esqueci Sabe Te esqueci Quero compartilhar as coisas boas Eu tava viajando Na minha mesa Mas assim Queria contar pra vocês Que esse ano Estou aqui Um pouquinho tarde Na mesa Mas eu estou aqui Vou Compartilhar as coisas boas Que tiver na minha vida Vou compartilhar O pouquinho De cor que eu tenho No meu coração Com vocês Espero que vocês Estejam firmes comigo Não desistam Eu estou aqui Gente Eu estou de volta E Muito obrigada Vocês que Me esperaram Esse tempo todo E acreditaram No mim No que eu faço Obrigada Mais uma vez É isso aí gente Então a gente se vê No próximo vídeo Que eu vou estar aqui Com certeza E qualquer dúvida Qualquer coisinha Vocês podem mandar mensagem Manda mensagem Na página Que é o clube do meu Se você não segue Se você não curte Por favor Dá o nosso like Porque a gente vai ficar Mais juntinho Mais grudado E se você não Tiver meu face Pessoal Eu não tenho problema Nenhum De adicionar você Pode me mandar Mensagem Pode me mandar Inbox Eu respondo Se você estiver Preciso de conselho Também Se você estiver passando A mesma coisa Que eu Com relação a ações Com relação a correr Atrás Que você quer Não saber o que está acontecendo Ou se você quer Saber um pouquinho mais De como se encontrar Com Deus Se você quer Isso para você Também Pode me mandar Mensagem Que eu respondo Na hora Beleza Se você não se inscreve No canal Se inscreve aí Para a gente Faça parte Na nossa família Vem participar De esse mundo colorido De esse mundo louco Que é a gente Aqui Muito obrigada Deixa aqui nos comentários Qualquer coisa Que você precisar E é isso aí Beijo Até mais